Boa tarde caros estudantes, na aula de atualidades de hoje, continuando com o eixo sobre diversidade e conflito, nós iremos trabalhar um tema não muito recorrente, mas que diz bastante sobre a nossa sociedade, o que eu chamo de a nova contracultura. E o que seria a nova contracultura? Para saber do que se trata a nova contracultura, temos que saber o que é a velha ou antiga contracultura. Então, o que é a contracultura? Contracultura são posicionamentos contestadores que se contrapõem aos padrões culturais hegemônicos, ou seja, são diversos comportamentos desafiadores, diversos comportamentos que têm como finalidade se contrapor a determinados padrões sociais em busca de construir alternativas. Então, esse termo contracultura vai surgir principalmente na década de 50 com a chamada da geração Beat, os Beatniks, como eles eram conhecidos, que foi um movimento artístico que se contrapunha aos valores culturais e morais ocidentais, principalmente europeus e americanos. Muitos artistas, no caso, trabalhavam com diversas temáticas, sobretudo a crítica ao estilo de vida americano, a crítica à moral ocidental, assim como também aos padrões culturais, ao consumismo, entre outros exemplos, versando muitas vezes sobre temáticas periféricas, tratando sobre protagonistas de classes populares, também de grupos discriminados, muitas vezes, assim como também uma arte que tendia muitas vezes para o desafio, incluindo até mesmo o erotismo, podemos dizer dessa forma. No entanto, o termo se populariza com mais presença, com mais frequência, na década de 60, com um conjunto de práticas que passam a contestar o industrialismo e a sociedade burguesa nos países desenvolvidos, indo também para o terceiro mundo posteriormente. No caso, na década de 60, essa noção de contracultura, ela se radicaliza em diversos meios. Então, nós teremos, primeiramente, a noção de uma relativização da cultura. Então, o que significa cultura, ou se a cultura ocidental seria realmente a única e a certa possibilidade, são algumas questões que são lançadas. Além de, também, a elaboração de novas visões culturais que destoavam dos padrões hegemônicos, os padrões ocidentais da época, muitas vezes tendo como base padrões que eram considerados marginais, desde grupos periféricos até mesmo das antigas colônias, na África, na Ásia, assim como também na América Latina, que serviu de forte inspiração para os movimentos de contracultura. Também há um ramo, vamos dizer assim, da contracultura, que era mais conhecido como underground, que era mais vinculado ao noturno, ao sombrio, podemos dizer, dessa forma. Nesse período, nós teremos uma série de transformações culturais, como, por exemplo, a popularização da música, principalmente a música pop, a música rock e depois todas as derivações desses estilos musicais. Se antes a música erudita era o exemplo mais sólido de padrão cultural musical que se tinha, isso passa a ser questionado com uma miríade de gêneros musicais que começam a surgir a partir da década de 40, sendo que alguns, como blues ou jazz, que já existiam anteriormente, também acabam se popularizando posteriormente. Então, outra coisa que nós teremos é o forte impacto da comunicação em massa, principalmente da televisão, que vai levar, inclusive, à relativização da arte com o movimento pop arte, que irá considerar que qualquer forma de produção humana pode ser considerada arte e não apenas as produções acadêmicas. Nós teremos também, até mesmo, alguns movimentos mais emblemáticos no campo da contracultura, como é o caso do movimento hippie, que buscava desafiar os padrões culturais impostos nas sociedades ocidentais, principalmente no capitalismo norte-americano. O movimento hippie, que tinha uma forte influência do anarquismo, ele defendia, muitas vezes, uma vida nômade, uma vida mais despojada, o uso de vestimentas que não correspondiam ao padrão da moda ocidental naquele período. Nós temos também, até mesmo, alguns desafios, uma politização muito grande, como a crítica à Guerra Fria, crítica aos conflitos armados, como é o caso da Guerra do Vietnã, por exemplo, assim como também outras posturas desafiadoras, como a revolução sexual, a questão da liberdade sexual, principalmente liberdade sexual feminina, quebrando com os padrões de sexualidade que existiam na época, o fato de homens usarem cabelo comprido também, que era um verdadeiro tabu na sociedade ocidental, já que o homem de cabelo comprido seria considerado desviante. Nós teremos, então, no campo das artes, na música principalmente, uma série de movimentos que vão se aproveitar das novas tecnologias e também da cultura de massas para florescer. Então, nós teremos o rock and roll e todas as variações do rock que vão se seguir. Depois, também, o metal. Na América Latina mesmo, nós vamos ter movimentos que vão misturar sons tradicionais da América Latina com essas novas tecnologias, como é o exemplo do tropicalismo no Brasil, que misturava a guitarra elétrica, instrumentos modernos com sons tradicionais da cultura brasileira. No cinema, também, nós teremos novas temáticas, com a Nouvelle Vague na França e o Cinema Novo no Brasil, que vão buscar novas abordagens para se fazer cinema, desde abordagens técnicas, até mesmo temáticas, com personagens já de camadas mais populares, a presença de anti-heróis constantemente, protagonistas moralmente questionáveis, entre outros exemplos. Então, na década de 50 e 60 e mesmo na década de 70, nós testemunhamos essas várias transformações do campo cultural. Mesmo na filosofia, também, vai ser o apogeu da chamada pós-modernidade, que é a filosofia da desconstrução, a desconstrução dos paradigmas anteriores, tanto filosóficos quanto culturais. Teremos os movimentos de libertação nacional na África e na Ásia, que vão originar uma série de novas nações no mundo contemporâneo, desafiando o imperialismo europeu e sepultando também o imperialismo europeu. Então, esses são alguns exemplos que podem definir o que foi a contracultura antiga. E a nova contracultura, em que ela consistiria exatamente? No que consiste a nova contracultura? Bem, primeiramente, nós devemos ter em vista que a primeira contracultura, ao relativizar a cultura e os padrões sociais, os padrões culturais, ela acabou lançando uma base que foi justamente a crítica aos padrões. Então, se até a década de 50 e 60 nós tínhamos um código de vestimenta e um código de conduta muito rígido para pessoas de determinado gênero ou determinadas classes sociais, Então, a partir da contracultura, isso começa a se tornar mais flexível. É claro que não podemos falar numa ausência de padrões. Ainda existem determinados padrões na atualidade. Ainda existem, por exemplo, roupas que são delegadas para mulheres, roupas que são delegadas para homens, assim como também comportamentos esperados do homem e da mulher. O mesmo se aplica também às classes sociais, né? Se espera de uma pessoa de classe alta um comportamento próprio, em comparação com uma pessoa de classe baixa, também se espera um comportamento próprio. Então, quer dizer, os padrões, eles não se extinguiram, mas eles ficaram mais flexíveis desde então. Então, por exemplo, o cabelo comprido, que era um tabu para o uso de homens, acabou virando moda na atualidade. Outro exemplo, a questão das tatuagens. Se as tatuagens muitas vezes indicavam um passado criminal pelo estereótipo antigo, hoje em dia ela se tornou uma forma de decoração corporal, né? Acabou se tornando uma forma de decoração corporal na qual a pessoa, inclusive, busca expressar sua identidade a partir das tatuagens. As roupas também, elas não são mais aquele famoso paletó, vestido, terno, gravata. Hoje em dia existem vários tipos de roupas customizadas, que é um ponto que nós iremos tratar em breve também, né? Que acaba tendo uma variedade de cores, uma variedade de estilos na contemporaneidade, né? Embora os padrões ainda existam, eles são com certeza muito mais flexíveis do que há 60 ou 70 anos. E o que caracteriza, então, a nova contracultura, né? Primeiramente, a nova contracultura, ela também vai se basear na cultura de massas, como a antiga contracultura. Só que a cultura de massas, ela foi alterada. Se anteriormente era principalmente a rádio e a televisão que forneciam a cultura de massa, essa, esse papel tem sido delegado cada vez mais para as internets, né? Então, a internet, ela acabou sendo uma grande fonte de contracultura. Ela acabou sendo também um lugar de encontro para pessoas com interesses em comuns, né? Então, atualmente, nós temos fóruns, redes sociais, grupos, entre tantas outras coisas, que envolvem pessoas de diferentes gostos e de diferentes estilos. Se antigamente uma pessoa que tinha um gosto bem particular para a música e tinha muita dificuldade em encontrar outra pessoa com os mesmos gostos, hoje em dia isso é uma coisa muito mais fácil de se realizar, né? Hoje em dia, a partir dos meios de redes sociais, de amizade virtual, isso se tornou uma coisa, com certeza, muito mais praticável. Então, a internet é o grande mobilizador da cultura de massas na atualidade. A gente viu um pouco sobre isso na aula específica sobre internet, mas, nesse momento, é importante ressaltar como isso se vincula à nova contracultura, né? Então, retomando, a contracultura seria, basicamente, uma série de posicionamentos que criticam os padrões, né? Os padrões culturais de uma sociedade. Embora os padrões tenham se flexibilizado desde a década de 60, eles ainda existem. E ainda existem movimentos que acabam se confrontando com o que restou desses padrões. Então, essa seria a nova contracultura. A grande diferença é que, se outrora a contracultura tinha um caráter bastante desafiador, e, até bastante politizado, atualmente, a contracultura é fortemente vinculada a outro fenômeno, que é o fenômeno da identidade pessoal. E, para isso, nós temos também uma própria adaptação do capitalismo nesse contexto contemporâneo. Então, após a Revolução Técnico-Científica, a Terceira Revolução Industrial, houve uma nova forma de se fazer indústria, uma nova forma de produzir, uma nova forma de criar produtos, que eram a customização e o just-in-time. A customização significa um produto co-customizado, ou seja, um produto que não é massificado. Na primeira, até mesmo na segunda Revolução Industrial, os produtos eram massificados. Então, eles tinham pouquíssima diferença, sendo nenhuma diferença visível entre eles. Se uma pessoa comprava uma geladeira e outra pessoa comprava a geladeira da mesma empresa, as geladeiras seriam praticamente iguais. Elas seriam, visivelmente, pelo menos, idênticas. A mesma coisa com outros aparelhos, aparelhos de telefonia, aparelhos de música, de gravação, eles seguiam mais ou menos o mesmo padrão. Isso durante a Segunda Revolução Industrial. Na Terceira Revolução Industrial, isso já é uma coisa que tem se reduzido com a customização. As empresas, atualmente, elas têm em vista o perfil do consumidor. Então, até mesmo nas redes sociais, isso nós vimos em internet, muitas empresas usam rastreadores nos perfis dos consumidores que seguem suas páginas, justamente para identificar quais são seus gostos, para justamente fazer depois produtos que envolvam esses gostos. Então, envolvam os gostos da maioria de seu público-alvo. Então, se o produto antigamente era liso, massificado, atualmente nós temos uma miríade de produtos. Podemos ver, por exemplo, com camisetas. Camisetas são um exemplo bem claro disso. Camisetas que possuem estampas de desenhos animados, de filmes, que têm estampas também de diversas coisas. Não se costuma mais, exceto para situações mais de trabalho. Ainda assim, isso é uma coisa que está sendo cada vez mais questionada. Não se tem aquela camiseta lisa. As camisetas, elas muitas vezes possuem ícones, ou então mensagens, podemos dizer dessa forma, gravadas na sua estampa. Então, de certa forma, isso é um produto da customização. Tênis também, se antes os tênis era o famoso sapato, ou sapatênis social, atualmente nós temos tênis de várias cores, além também de tênis personalizados, com personagens de videogame, com filmes, desenhos animados, artistas, até youtubers, podemos perceber também como que isso tem ocorrido. Então, isso é obra da customização. E isso tem uma grande importância para a nova contracultura, pois, como eu falei, na nova contracultura, uma coisa de grande importância é a expressão da identidade do sujeito. O sujeito que gosta de um determinado filme, ou de um determinado grupo musical, ele acaba adquirindo camisetas, tênis, ou outras marcas, outros acessórios, que sejam que tenham o logotipo, ou alguma imagem referente a esse grupo musical, ou a esse filme, para expressar para o mundo externo que ela gosta, que esse é o estilo dela, que ela gosta desse estilo. E outra coisa que nós temos também na terceira revolução industrial é o Just in Time, que é fabricado na hora. Então, além das indústrias, elas fazerem vários produtos massificados, elas fazem por encomenda também. Então, às vezes uma pessoa pede, ah, eu quero uma camiseta do Super Mario Bros, e a empresa já faz essa camiseta, e então envia para o consumidor. A compra virtual, o mercado virtual também tem possibilitado bastante isso. Uma simples olhada no mercado livre ou na AliExpress, e você vai encontrar produtos para os mais variados gostos que existem. E se por acaso o seu gosto não estiver lá, você tem uma comunicação direta com o vendedor, que pode se voluntariar a fabricar, então, um produto de seu gosto. Então, nós percebemos que a customização e o Just in Time, e assim como a própria internet, a rede mundial de computadores, elas têm possibilitado essa nova contracultura. Então, antes de nós continuarmos, nós devemos ter em vista um conceito de identidade pessoal, identidade situacional. Além também do próprio conceito de identidade virtual também, que é um conceito importante para o que nós iremos trabalhar. Então, a identidade humana, já se sabe que a identidade de uma pessoa é bastante complexa. É muito complicado você definir uma pessoa com base em apenas uma de suas características. Então, nesse sentido, a identidade pessoal, nós podemos categorizá-la de duas formas. Primeiramente, a identidade real e a identidade virtual. A identidade real é como a pessoa é, de fato. As características que formam a identidade dessa pessoa. A identidade virtual é como a pessoa se apresenta. Ou seja, ela pode se apresentar de um jeito que não necessariamente corresponde à sua psique. Então, com a identidade virtual, a pessoa pode se apresentar de uma forma distinta daquela como ela realmente é. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à situacionalidade. Situacionalidade diz respeito a quê? A nossa identidade não é unilateral, ela não é única e ela não é sólida. Ela está em constante transformação por conta das nossas experiências, dos nossos relacionamentos, das nossas vivências como um todo. No entanto, a nossa identidade é fortemente complexa. Uma pessoa pode ter centenas ou até milhares de características. No entanto, ela escolhe uma ou um conjunto de características para um determinado momento. O que isso quer dizer? Uma pessoa pode ser de uma determinada classe social, de uma determinada nacionalidade, de uma determinada localidade, pode ter um determinado gosto musical, ela pode ter um time, um time para quem ela torce, um time esportivo para quem ela torce. Ela pode ter uma orientação política ou uma orientação religiosa, uma orientação sexual também. Então, as pessoas têm diversas características. No entanto, a identidade que é apresentada, ela varia conforme o momento. Então, uma pessoa que, vamos dizer assim, torce para um determinado time, ela sempre torce para esse determinado time. Mas ela vai manifestar essa identidade de torcer para um determinado time quando esse time estiver jogando ou quando ela estiver numa torcida, rivalizando com outro time. Uma pessoa, ela pode ter um certo credo religioso. Ela vai ter constantemente esse credo religioso. No entanto, a identidade religiosa dessa pessoa irá aflorar, principalmente nos momentos de confronto, quando ela tiver contato com pessoas de outros credos religiosos. Da mesma forma, uma pessoa que nasce no Brasil, ela é de uma cidade de um estado. Quando ela está numa cidade ou no estado do Brasil, a identidade brasileira não tem muito motivo para aflorar, pois todos são brasileiros. No entanto, se ela sai da cidade, sua identidade municipal ou identidade local aflora. Se ela sai do estado, sua identidade regional aflora. Se ela sai do país, sua identidade nacional aflora. Então, isso que seria, basicamente, a noção de situacionalidade. Os seres humanos são complexos, eles possuem muitas características, mas eles selecionam as características de acordo com o momento. E muitas vezes é um momento de oposição ou um momento de confronto. Embora não somente, mas é principalmente nessas situações que a identidade pessoal aflora. Então, o que nós temos? A partir do século XX, começa a filosofia, a sociologia, a antropologia. Elas buscam repensar a identidade segundo práticas cotidianas. E também no século XX, nós teremos uma outra grande mudança, que é a noção de juventude. Nós devemos ter em vista que a noção de juventude é uma noção muito recente. Até o século XIX, não existia uma clara noção de juventude. Basicamente, havia a infância e a fase adulta. Havia uma ruptura da infância para a fase adulta. Quando a criança, ou no caso, adolescente, ele tivesse condições de trabalhar e de gerir uma família, ele já era considerado adulto. Então, a juventude, esse período de intersecção entre a infância e a fase adulta, é um fenômeno tipicamente do século XX. E vai ter desdobramentos tanto no período entre guerras, em que a juventude será principalmente uma espécie de massa de manobra política. Não é à toa que vai surgir a juventude fascista na Itália, a juventude stalinista na União Soviética, a juventude hitlerista na Alemanha. A juventude, ela acabará sendo bastante politizada nesse momento. Mas é principalmente com a contracultura que a juventude vai levantar a sua voz. A juventude vai tentar fazer valer os seus interesses. No maio de 68, as manifestações estudantis e operárias também, em Paris, em 1968, demonstram exatamente isso. A juventude erguendo a sua voz e se constituindo como um grupo social sólido, baseado na sua idade, baseado na sua faixa etária e nas suas preocupações e interesses pessoais. Então, no século XX, nós temos essa primavera da juventude. E, com isso, as identidades, elas vão deixando de ser apenas vinculadas à etnia, classe social, gênero e posicionamentos políticos. Ela passa a incorporar gostos pessoais que formam grupos de interesse e situações de pertencimento. Então, isso também é uma coisa bastante característica. Como antes da primeira contracultura nós tínhamos padrões muito rígidos, era muito difícil as pessoas formarem grupos de interesse baseados, muitas vezes, nos gostos pessoais. Até existia, mas eles eram considerados subterrâneos, underground, eles eram considerados desviantes, divergentes, como é o caso, por exemplo, dos jovens que andavam de moto e usavam jaquetas de couro e gostavam de rock nos anos 50. Eram taxados, muitas vezes, como delinquentes juvenis, entre outros exemplos. Essa característica foi mudando, pois como os padrões se tornaram mais flexíveis, também ficou mais fácil para as pessoas expressarem os seus gostos pessoais. Atualmente, a própria noção de cultura é desconstruída. Não tem mais aquela noção fria e sólida de cultura. A cultura pode ser qualquer coisa, podemos dizer dessa forma. E com isso, as pessoas vão tendo maior liberdade para escolher dos seus gostos. Até mesmo o próprio feminismo, ele também redefiniu essa noção da situacionalidade ao falar de interseccionalidade. O feminismo interseccional foi um dos movimentos feministas, no caso, que defende, inclusive, que o feminismo não deve prestar atenção apenas às discriminações de gênero, mas todas as discriminações que uma mulher pode sofrer, que envolve discriminações religiosas, discriminações raciais e étnicas, assim como de classe social. Então, essa noção de interseccionalidade também é bastante presente, pois uma pessoa possui várias características. Ela não é uma coisa só. Um brasileiro não é só um brasileiro. Um católico não é só um católico. Então, ou seja, essa pessoa tem diversas afinidades, diversos gostos que moldam a sua subjetividade, que moldam a sua identidade. Nós temos algumas preocupações que são antigas, podemos dizer dessa forma, que são referentes à primeira contracultura, mas também algumas preocupações inéditas. Então, por exemplo, um dos locais, um dos lugares que a contracultura mais teve impacto foi justamente na música. Então, até o início do século XX, era estabelecido apenas dois tipos principais de música no Ocidente, a música erudita e a música popular. A música erudita era o exemplo máximo de cultura, com concertos e óperas, e era bastante elitizado. Já a música popular era relegada às classes mais baixas da população e compunham principalmente músicas tradicionais, folk music, samba, tango, entre tantos outros. A partir da década de 20, nós começamos a ter novos estilos musicais que passam a se associar a grupos subalternos, então, o jazz e o blues, que são associados aos afro-americanos e que depois começam a fazer também sucesso internacional. E até é engraçado notar que tanto o jazz quanto o blues, eles surgiram justamente das camadas populares, o tango também surgiu das camadas populares, mas atualmente eles são considerados músicas refinadas, são considerados até mesmo músicas bastante elitizadas na atualidade. Então, percebendo como os tempos eles vão modificando também as noções de cultura. Na década de 50, nós temos o rock and roll, a mídia massificada e a música erudita ela vai se restringindo cada vez mais a círculos elitizados, principalmente uma elite intelectual. E mesmo assim, é difícil encontrar na atualidade uma pessoa que goste apenas de música clássica. Ela pode adorar música clássica, mas é muito pouco provável que ela apenas goste de música clássica, música erudita, de uma forma geral, e não tenha nenhum pé em outros gostos musicais. Com isso também, nós vamos ter o surgimento de vários outros estilos como o metal rock, o punk rock, a música independente, a música indie, que vai justamente ser uma contraposição à indústria musical, que vai surgir justamente criticando a massificação e a comercialização da música, a música independente que vai tentar se desprender das grandes gravadoras. Muitos até grandes grupos surgiram como grupos independentes. Um exemplo mesmo é o Nirvana, que inicialmente era um grupo indie, que depois acaba virando uma sensação comercializada. A New Wave também, que vai ser fortemente associada ao movimento hippie, o rap, que será das classes periféricas, principalmente negras, nos Estados Unidos, tentando fazer a sua voz valer. A música eletrônica, que será produto das novas tecnologias. As Boys and Girls Band também, que vão se popularizar bastante na década de 70, 80, 90, até hoje, tendo alguns exemplos. Se for ver bem, o K-pop é, de certa forma, uma espécie de boy or girl band. Nós temos também estilos regionais, folk metal, músicas latinas, africanas, que vão tendo bastante espaço na atualidade, em grande parte por conta das redes sociais. Se antigamente uma pessoa ela era delegada a escutar apenas a música que se passava na rádio, ou então ela tinha que adquirir um CD, e dificilmente havia uma grande diversidade de CDs a ser adquirido, atualmente vários aplicativos, Deezer, Spotify, entre tantos outros, eles permitem que a pessoa possa ter acesso ao gosto musical que ela quiser. O YouTube mesmo, existem muitos vídeos do YouTube que na verdade são músicas. também possibilitando uma democratização ao acesso desses novos estilos musicais. Então, esses estilos acabaram criando também uma forma de subculturas, podemos dizer, dessa maneira. Então, nós temos o exemplo das pessoas que têm gosto por metal, que muitas vezes se vestem com camisetas de banda de metal, muitas vezes adotam certos padrões, cabelo comprido, roupas escuras, ou quem gosta de rock também adota certos estilos, ou funk, ou rap. Então, a música é uma forma, uma grande forma de expressão da identidade. Ela é tão forte que inclusive leva o indivíduo a se exteriorizar conforme os padrões musicais que ele gosta. É claro que a música não é o único, mas, de certa forma, pensando tanto na contracultura antiga quanto na moderna, nós temos justamente a música como uma forma de grande expressão identitária. Outra característica também que era referente à antiga contracultura e que nós vemos na atualidade diz respeito ao retorno às tradições. Então, o movimento hippie nesse sentido tem um papel especial, pois ele passou a criticar a cultura burguesa ocidental e inclusive retomando práticas ou pelo menos imitações de práticas pagãs e indígenas. Então, nós tínhamos, por exemplo, o neo-xamanismo na América, na América do Norte principalmente, o neo-xamanismo que busca resgatar crenças e comportamentos relacionados às sociedades indígenas, inclusive usando medicina tradicional indígena, inclusive usando vestimentas similares às indígenas, entre tantos outros exemplos, até algumas práticas rituais indígenas, até algumas crenças também nas religiões indígenas, isso também se torna evidente. Na Europa, nós temos o neo-paganismo, ou seja, o retorno a práticas pagãs, principalmente celtas, que também incorpora, nós temos também a incorporação da filosofia oriental, dos estilos de vida oriental antigo e medieval, a medicina oriental também é um grande exemplo disso, bastante utilizado, bastante aproveitado pela contracultura. Então, nós temos essa questão do neo-xamanismo, do neo-paganismo, da filosofia oriental, acabam surgindo justamente como uma forma de se confrontar aos padrões ocidentais capitalistas. E isso é algo que nós temos até hoje, nós temos o que é conhecido genericamente de comunidades alternativas. As comunidades alternativas, elas são alternativas a que exatamente? Elas são alternativas aos padrões socialmente impostos. Atualmente temos diversas formas de comunidades alternativas, então, muitas, antigamente até costumava se falar de tribos, tribos que eram grupos de interesse comum, grupos de interesse que expressavam sua identidade de uma forma comum, muitas vezes pautado em música, muitas vezes pautado em determinados estilos da cultura pop, em jogos, entre tantos outros exemplos. Atualmente, nós temos esse conceito de estilos alternativos, podemos dizer assim, e que são muito presentes na atualidade. Na atualidade, nós temos muitas formas de estilos alternativos, e que, inclusive, recorrem ao neo-xamanismo e ao neo-paganismo também. E mesmo aqueles que acabam não necessariamente se vinculando a essas práticas, acabam também ressuscitando alguns pensamentos pagãos, alguns pensamentos místicos antigos. Por exemplo, na atualidade, acho que desde o positivismo, desde o cientificismo, nunca se falou tanto de signos como na atualidade. E as pessoas levam tão a sério que, inclusive, perguntam para a outra qual que é o signo dela para saber se podem ser amigos ou até ter um relacionamento amoroso. Então, em plena sociedade super cientificizada, uma sociedade da informação que nós vivemos, nós estamos tendo também o retorno da astrologia também, inclusive que é muitas vezes tratado com seriedade por algumas pessoas. Então, nós percebemos também que a contracultura lançou essas bases, a crítica ao cientificismo ocidental, a busca pelo místico, o que o Weber tinha chamado de desencantamento do mundo, no qual as histórias míticas, as histórias folclóricas, elas não tinham lugar numa sociedade racional, a contracultura está buscando encantar o mundo novamente, trazer novamente o misticismo, trazer novamente a metafísica para as sociedades humanas. Outra característica que nós temos também é a crítica ao industrialismo, então, a industrialização tem sido cada vez mais presente na economia e nos comportamentos humanos e surge então a reação à chamada indústria cultural ou cultura de massas. Nós vamos ter vários movimentos ambientalistas que vão surgir na década de 70, que vão criticar a economia predatória e os danos ambientais do capitalismo e do industrialismo, o próprio capitalismo vai ter que se readequar, vai surgir o chamado mercado verde, no qual as empresas começaram a fazer propaganda demonstrando que elas são sustentáveis, que elas têm um desenvolvimento sustentável com sacolas plásticas, garrafas pets também que são recicláveis ou plantio de árvores para a compra de determinados produtos, entre outros exemplos. Então, o ambientalismo vai se subdividindo a partir da década de 80, nós vamos ter várias novas formas de ambientalismo, práticas vinculadas ao ambientalismo como o veganismo, que é o não consumo de elementos extraídos de animais, o strayed, que é o não consumo de nada que faça mal à saúde humana, embora os strayed sejam pacifistas, nos Estados Unidos eles causaram bastante problema, pois eles chegavam a atacar bares ou pessoas que fumavam ou bebiam em público, antigamente. Nós temos também os novos artesãos que vão buscar fabricar seus produtos a partir de elementos naturais e também a popularização das medicinas não ocidentais. Então, nós vamos ter várias ramificações, o Greenpeace, nós teremos como agência máxima do ambientalismo, das organizações não governamentais, mas nós teremos outros exemplos também de práticas ambientais ou então práticas que prezam pela saúde ambiental. mesmo pela vida humana. A produção cultural também vai redefinir os estilos de vida e as identidades pessoais. Então, além da música, nós teremos os filmes, o cinema bastante diversificado e a internet também que potencializa essa diversificação. Nós vamos ter o sci-fi, a ficção científica, que vai gerar um público bastante específico, as famosas convenções de ficção científica, convenções culturais em que pessoas vão reunidas até mesmo com cosplay, fantasiadas de alguns personagens, além de vários outros grupos reais e virtuais em que as pessoas têm afinidade por gostar de ficção científica. Nós vamos ter também muitas produções como filmes e séries que retratavam o passado e que também tiveram grande repercussão, como o caso de Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Nós temos também os animes que criou a famosa comunidade dos otakus que também se encontram nos eventos de anime e acabam tendo um forte vínculo por conta desse gosto pelo anime. Alguns filmes de saga também como Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Horáceis também vão ter uma legião de fãs, livros que viraram filmes muitas vezes, que vão ter uma legião de fãs também que se caracterizam e se apoiam por ter esses gostos em comum. Então, nós temos também na parte da produção cultural, essa diversidade na produção cultural, também um fenômeno que afeta as identidades pessoais. As pessoas têm mais liberdade para ter gostos diferentes com relação a isso. Nós temos também uma outra característica que vai se vincular com essa nova contracultura que é justamente a nova classe média, uma classe média que surgiu recentemente, uma classe média menos elitizada, podemos dizer assim, e que algumas gerações era pertencente à classe baixa. Justamente, alguns membros dessa classe média irão também criticar os próprios valores burgueses, os próprios valores de uma sociedade cientificista e industrial. Então, a gente tem, por exemplo, na época do movimento hippie, nós tínhamos o oposto do movimento hippie, que era o movimento iupi, que eram jovens universitários que buscavam o sucesso profissional e seguiam a moda recente. Na atualidade, nós temos os hipsters, que são jovens de classe média que mesclam o inovador e o antigo, o vintage, desenvolvendo um estilo próprio, embora não há um rompimento total com os estilos burgueses. Também, o desenvolvimento tecnológico, sobretudo gadgets, tecnologia informática, também possibilitou o surgimento da chamada geração geek, que é justamente a geração que tem grande interesse na produção tecnológica, que se interessa bastante pelas novas tecnologias que estão lançadas, também tem forte vínculo com a cultura pop, séries e filmes populares que têm sido lançados e que formam também grupos de interesse a partir disso. Por fim, então, com base nisso tudo, nós podemos ter em vista que as noções de identidade tradicional, elas não se aplicam necessariamente ao contexto contemporâneo, ou pelo menos não se aplicam totalmente ao contexto contemporâneo. Então, nós teremos várias contraculturas que vão se formando a partir dessa diversidade de estilos musicais, da customização de roupas, da customização de acessórios, por vários gostos cinematográficos, o resgate do desuso também. Então, nós temos uma grande diversidade de comportamentos e de estilos na atualidade, que é, em grande parte, potencializado por esse desenvolvimento tecnológico e por essa diversificação também da cultura de massas. Como falado anteriormente, o indivíduo pode se relacionar a várias situações de pertencimento. Então, mesmo uma pessoa que ela seja geek, por exemplo, ela pode também gostar de metal. Então, mesmo dentre esses vários ramos da contracultura, uma pessoa pode ter um determinado estilo musical inovador ou também gostar de um filme inovador, uma cinematografia, mais inovadora ou mesmo gostar de algumas coisas mais tradicionais, ter alguns posicionamentos mais tradicionais, já que a identidade humana é situacional, interseccional e complexa como nós vimos. A identidade de pertencer a uma coisa não exclui outra necessariamente, mas momentos específicos de pertencimento se sobrepõem aos outros em uma determinada situação. no caso dos cosplayers, por exemplo, nós percebemos isso, em que a pessoa assume temporariamente a identidade de um personagem de anime favorito. Aqui é uma identidade temporária que muitas vezes se restringe às convenções de anime, mas que ela se desdobra naquele momento. Então, assim como num show de rock, muitas pessoas vão com camisa da banda de rock, vão no estilo daquela banda de rock, não quer dizer que as pessoas sempre adotem esse estilo, mas para aquele momento elas resolveram adotar. Então, da mesma forma nós podemos pensar que outras categorias, categorias de identidade mais tradicionais como nação, religião, gênero, entre outras coisas, ainda são bastante presentes. Ainda são bastante presentes principalmente em cenários de conflitos religiosos, de discriminação, religião ao de gênero, conflitos nacionais, entre tantos outros exemplos. Mas atualmente o que nós temos é uma aceitação cada vez maior da complexidade do que é o ser humano e uma diversificação cada vez maior de estilos que nós temos visto na atualidade. Não apenas com as comunidades alternativas que buscam criticar o que restou dos padrões que a primeira contracultura não conseguiu destruir, mas mesmo no cotidiano, nas relações cotidianas é muito mais complicado identificar esses padrões na atualidade. Então, ao tratar da nova contracultura para concluir, nós estamos lidando justamente em um cenário em que a própria cultura é desconstruída, em um cenário em que nós temos uma variedade de gostos e de estilos potencializados pela internet, potencializadas pela produção customizada também que levam as pessoas a terem diversos estilos e assim formarem grupos de interesse, grupos de pertencimento com pessoas que compartilham desses mesmos estilos. Então, nessa aula é mais disso que nós iríamos tratar. No momento é isso e uma boa tarde a todos. é isso.